O biscoito pra mim é TPM. Mas quando eu tô no tipo TPM, eu preciso de uma coisa bem chocolatuda e eu adoro coisa crocante. Não, gente, continua depois do vídeo. Mas é um vídeo que em breve varece. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, estou aqui com vários itens diferentes do Lidl que eu queria experimentar com vocês. E eu adoro esse tipo de vídeo, experimentando coisas. Eu me inspiro muito nos vídeos dos caçadores de hambúrgueres, né? Que eles são, assim, veteranos nessa arte. Então, eu e o Gabi, a gente já faz vídeos assim faz um tempo já aqui no canal. Experimentando coisas de Portugal, coisas de um supermercado do outro, coisas de marcas diferentes, sabe? A gente tem vídeo experimentando tudo da Oreo, né? Então é o... Da Milka não. Não, da Milka a gente não chegou a fazer. Mas é um vídeo que em breve varemos. Então temos muitos itens e eu quero discutir com vocês os preços também. Então eu vou falar os preços de tudo, tá bem? Então, bora começar. Eu quero começar pela carbonara. É uma carbonara que é pronta, né? Tu compra pronta e tu faz no micro-ondas. Foi tranquilo de fazer no micro-ondas? Fácil. Só tem que pôr a embalagem, botar ali 4 minutinhos e deixar. Hum, parece boa. Tá muito quentinho. Hum, hum. Eu tô com muita fome, então. Não é uma carbonara assim... Nossa, carbonara é incrível, né? Óbvio, né? Não é uma carbonara de restaurante. Mas gostei um molhinho suave. Tipo um molhinho branco suave com os bacons, sabe? Mas é uma que tu consegue fazer em casa. Consegue reproduzir em casa fácil. Mas acho que ela é 2 e pouco, se não me engano. E eu comeria tranquilo, sabe? Pra... Entre uma coisa e outra. Hum. É tipo... A gente compra... A gente vai gastar aí 5 euros, né? Uma pra cada um. Comendo com esses nuggetszinhos aqui. Mas é que tá. Uma pessoa vai se comprar pra nós dois. Vale mais a pena comprar um molhinho branco. O bacon. O bacon e a massa. E um... É verdade. Que a massa que é muito barata. 50 cíntimos a massa. Um molho e um molho branco. Um molho e um molho branco. Assim, aquele maior. E o bacon, talvez uns 2, 3 euros. Não, menos até aquele pacotinho pequenininho. Pra botar só um gostinho. Uhum. Porque é bem simples. Isso aqui é só basicamente um molho branco, um massa e um bacon. Exato. Então com 5 euros que a gente gastaria nisso. A gente faria uma maior quantidade pra nós dois, por exemplo. E com uma qualidade talvez um pouquinho melhor. Mas se é uma coisa pra ser uma coisa rápida. Tá com fome e quer comer rápido. Isso aqui é... É legal. 4 minutos e tá pronto. Agora vamos pros nuggetszinhos. Gente, esse nugget eu queria muito provar. Que é um nugget do Lidl. Que a gente provou lá os do Halloween. E que eu achei bem bom. Eu achei muito legal que eles vêm com molhinhos, tá? E vem 12 nuggets mais os molhos 2,19. Eu gosto de molhos nas coisas, gente. Então... Vem o molho barbecue e o curry. Normalmente o curry eu gosto. É aquele gosto mais oriental. É. Vou provar assim, sem nada. Hum. Parece franguinho mesmo, não processado, sabe? É, mas a cara é bem processada. A cara parece mais processada que os outros. Hum, eu achei. Olhando o aspecto, assim. O molho curry é muito bom. Eu achei nada. Bem de coisinha oriental. Hum. Muito bom. Já a comida é de ser melhor. Pra mim. Minha opinião. Minha humilde opinião. Eu não gosto muito dos narices aqui. Eu gostava do nariz da Turma da Mônica. No Brasil. Esse aqui eu achei que é parecido. Deixa eu ver o molhinho de barbecue. Entre esse, por exemplo, e o ígolo. Eu falo do ígolo. Eu não gosto desse. Entre esse do continente. Bom, no continente. Molhinho de barbecue. Barbecue. Molhinho de barbecue muito bom também. Bem barbecue. Não, molho de barbecue. Você te gostou do curry, mas não é picante. É. Não é picante, mas é bem curry, né? De barbecue é barbecue. É o que ele gostou. Bem certinho. Nossa, esses nuggets aqui. Eu gostei, gente. Agora vamos pras giosas. Giosas é uma coisa bem tradicional oriental. Que tinha no restaurante de sushi que a gente trabalhava. E que eu gostei bastante quando eu experimentei lá. Porque tem giosa de vegetais e tal. Não só de peixe. Coisas assim que eu não gosto. Então eu decidi experimentar essas congeladas do Aldi. Aldi não. Do Lidl. Não sei o que eu venho. É. Dois e quarenta e nove. Só não sei quantas que vem. Mas o modo de preparo dela é meio diferenciado, assim. Mas a gente conseguiu fazer. É. Um chatinho, mas bem bastante. Pelo que deu pra ver mais ou menos na embalagem é bastante. Uhum. Essa é picantezinha. Uhum. Essa dá pra sentir bem picante. É picante. Mas sim de outro sabor. Eu queria ter comprado a de frango. E aí na hora de pegar, sabe? Tu acha que pega uma, pega outra. Eu peguei de legumes picantes. Mas sem gosto parece. Nenhum. Pois é. O recheio é só picante. Só sente picante. É massa molinha e cozida. Uma massa molinha e cozida de coisas orientais. E com aquele misturadão oriental de legumes dentro e bem picante. Bem mesmo. Mas eu gostei. Nossa, a gargantinha tá... Só que eu vou ter que ver o jeito de fritar. Eu acho que se não botasse água, talvez botasse só daquela marivadazinha, assim. Mas é picante pra caramba. Porque diz que tem que cozer ele e depois fritar ou fritar depois cozer ele. Enfim, eu vou curar da lada. Que é melhor vocês tirarem as suas conclusões na hora de preparar. Essa saladinha de grãos aqui, de treguinho, é bem comum nos Estados Unidos. E eu adoro treguinho. A minha mãe bota na sopa, tudo. Eu acho muito bom. E eu não tava achando treguinho aqui. Então, eu decidi, né, pegar essa saladinha. Que faz parte das coisas norte-americanas do Lidl. Porque volta e meia esses supermercados tem, tipo, coisas do Brasil, coisas do México, coisas disso, coisas daquilo. E é isso. Vamos provar. Nossa, o cheiro disso aí. Isso aqui, como acompanhamento, eu iria gostar. Mas o treguinho não tá crocantezinho, sabe? O treguinho, normalmente, ele tem uma peliculazinha crocante. Nunca comi, eu acho. E ele não tá. Ó, agora eu vou provar as batatas fritas sabor a queijo de ovelha e plantas aromáticas. Normalmente, essas batatinhas, eu gosto dos sabores diferentes que eles fazem, sabe? Tipo, tem vários tipos que eles fazem, tipo, ervas e isso e aquilo. E essa daqui tava na parte italiana do Lidl. Tinha um monte de coisinhas da Itália, sabe? Tipo, massas, molhos. Coisas que eles preparam especificamente pra, né, a gente sentir o gostinho da Itália. É um queijinho forte mesmo, gostinho de queijo forte. Uma batata feita de um queijo forte. Cheira de batata normal. Mas o gosto é, tipo, um queijo forte, sabe? Claro, queijo de ovelha é um queijo forte. Ah, o gosto é bem de um queijo forte, né? Agora vamos pro cake. O cake, como eles são aqui. Cake. Cake. Eu achava que era cake. Cake é o... Cake é bolo, né? Mas é cake, cake mesmo. Quantos tu acha que são esses cakes aqui, os quatro? 1,50? São 1,99. 1,99 nesses quatro cakes aqui. Hum, eles são grandão. É, olha, eles são bonitos, parecem os meus. Parece bem mole, hein? Uhum. Bem bonito. Hum, muito bom. Tem só um estoquinho de mirtilo, sabe? Mas vale a pena. Vale a pena sentir esse gostinho. Com certeza eu vou comprar mais. Bom? É bom? Muito bom. Bom, peguei também esse torroncine. Como eu disse pra vocês, tem aquela pasta italiana e tal. E tá na promoção, tá na 1,00 euros 2 isso aqui. Tipo, eu acho que é torroni, sabe? E aqui, torroni é uma coisa mais elaborada, sabe? E é muito comum na Itália e acho que na Espanha também. Aqui não pode ficar mais tanto, mas tem. Uma coisa ou outra. Eu tenho diferentes sabores. Vamos pegar assim uns diferentes, né? Pra ver qual é que é. Ó, eu peguei de chocolate branco. É o meu. Esse é o meu. Parece aqueles torroni, né? Do Brasil. É que eu nunca comprei um chocolate assim em volta, então eu não sei. Porque o chocolate tá dando bastante gosto. É verdade. Tá dando... Não tá dando tanto gosto pro torroni, né? Esse é o quê? Parece limão. É? Tem amêndoa. Esse gostinho parece legal. Não parece que tem gostinho de limão. Hum. Sabe aquela tortinha, bolachinha de tortinha que tem um recheiozinho no meio aqui de limão? Parece. Vamos pegar o marronzinho, que agora é o que eu gosto, né? Chocolate. Parece um bis. Parece um bis, mas não tem nada a ver o gosto, né? Hum, não tô ruim nem com chocolate, né? Eu só sinto gosto de chocolate. Interessante. Vamos pro 1,29. Essas bolachinhas aqui, elas são recheadas. Além de serem, como é que se diz? Cooks. Ainda tem recheio. Esperamos que seja assim, né? Que nem na foto no... É. E essa marca aqui, McKennedy, é essa parte norte-americana do Lidl, que o outro e meia tem. Então é interessante provar as coisas de lá. Gostinho norte-americano. Recheia tudo? Bem no centro dela. Hum. Esse biscoito é o biscoito pra minha TPM. Eu não sei se as de vocês são assim também. Mas quando eu tô no TPM, eu preciso de uma coisa bem chocolatuda. E eu adoro coisa crocante. Então esse biscoito cheio de chocolate, assim, ó. Seria bom pra minha TPM. Chocolate tem muito aí, né? Hum, hum. É bem forte o gosto de chocolate. É que assim, é que a gente diz, a gente tá pegando coisas, a marca meio que... Não é das melhores marcas. Então não quer dizer que seja melhor. Por exemplo, Cook tem cookies bem melhores que esse. Se pegar um cookie da... Mas eu gostei bastante disso. Não, ele é muito bom. Uma da Milka também. Mas pega um cookie da Milka, por exemplo, esquece. Mas o valor é menor, acredito eu, que o da Milka e o gosto é bom. Então isso que importa. Sim, faz bem o trabalho dele. E essa aqui tem essas sobremesas. Lá no vídeo do supermercado Lidl, que eu fiz pra vocês comprando as coisas, tem uma parte que são sobremesas deluxe. Que tipo, sobremesas, sabe, mais caras e tal. Porque tem umas mais baratinhas e essa aqui mais caras. E tem essas tipo cheesecake, assim, no copo. E o copinho de vidro, gente. Isso me chamou muita atenção. E é R$1,99. Um euro por cada um. E um copinho de vidro. É, eu pago um euro pelo copo. É. Olha que bonitinho, gente. Sabe, um copinho pra tu tomar uma beritinha, entendeu? Um shotzinho na beritinhas. Gostei. Gostei do copo, né? Só não sei o que fazer sobremesa. Ah, essa parte de cima me lembrou o sagu. Em cima é uma gelinha de morango. Diz que é de framboesa. Lá no fundo, um gostinho de framboesa. A parte do cheesecake gostei é mais docinha do que os cheesecakes normalmente são. A bolachinha parece um bolinho. Não parece bolacha embaixo. Tem gosto de alguma coisa. Tá puxando bastante pra canela. Se eu experimentasse essa cobertura, eu nunca ia saber do que que é. Nunca, quer dizer. Pela cor eu ia chutar. Mas se eu experimentasse assim, não... Não sentiu gosto de nada na cobertura? Não, eu senti um gosto de alguma coisa. Só que eu não sei dizer. Porque eu acho que nem comer as coisas puras, assim, tipo, framboesa, mora essas coisas. A não ser que tivesse gosto de morango. É muito engraçado, porque da metade pra cima, da partezinha branca, tem o gosto da fruta de cima. E agora vamos pra isso aqui. Eu tava muito curiosa. Que é da mesma Mc Kennedy, né? Que é esse negócio do norte-americano que eu falei pra vocês. American Way. E é Jelly Beans. Então é Jujufas, né? Que a gente chama pra lá no Rio Grande do Sul, pelo menos. Mas aquelas feijõezinhos, né? Tipo do Harry Potter, aqueles negócios, né? Feijõezinhos com sabores. É, só que essa aqui são azedas. Sur. Então tem de Apple, Blueberry, Limão, Cereja e Lima. Tem mais Mandarim, Raspberry. Nossa. Nossa, isso aqui é muito a minha infância. É muito a minha infância. Eu vou provar de maçã também e de cereja. Mas não é azeda. É muito fraquinho azeda. Não achei nada azeda. É? Não assisti nada, praticamente. Eu sinto que vem um farelinho, embora, quando morde, mas não dá azeda. Essa é o quê? Cereja. Mas tem pouco gosto de cereja, não é aquelas coisas cerejuda. O de maçã é bem mais forte. É. Dá pra sentir bem o gosto da cereja. Essa aqui é Raspberry. Dá pra sentir bem. E Blueberry. Tem bem o gosto, né? Dá azeda. Tem o gosto é bom. Bom, gente. A gente vai provar o vinho do Porto Rosé. Ele foi... Exatamente... 3,98. É considerado caro, né? Pra cá. Porque os vinhos vão tudo muito pouco. É, um vinho mediano. Mediano. É. Então, eu quero provar pra ver se é... Doce. Docinho, né? Docinho. Provando o vinho do Porto... Do vídeo. Caraca. Ele esqueceu lá pra mim. Não, gente. Continua depois do vídeo. Hum... 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 Dá azedo? É doce, mas é amargo ao mesmo tempo. Mas o meu paladar também está em casa da diosa. Tem toda a razão. É doce, mas é amargo ao mesmo tempo. O banano é bom que ele é docinho, mas depois fica aquele amargo assim, ó. Parece que é até mais encorpado, parece. É mais grossinho assim, parece que você está tomando mais grosso. Não sei por que eu estou sentindo assim, mas parece que é mais pesado, sabe? Hum... O vinho do Porto, eu acho que é isso. Parece que ele é mais pesado, parece que ele está se pesando agora. Ele é mais licoroso e muito alcoólico, né? É 19%, mas é um vinho bom de se tomar. Bom, né? Bom, gente. Então, né? Pessoas do Porto tomando vinho do Porto, vamos finalizar este vídeo que a gente vai comer essas comidinhas agora. Me dá uma! Claro que alguns a gente vai guardar para comer amanhã e ao longo da semana. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixem o like aqui embaixo. Digam também quais coisinhas que vocês queriam experimentar, quais coisas que vocês gostam do Lidl, né? Que foi o supermercado que a gente experimentou aqui. Se vocês têm coisa para me dizer, para me indicar para os próximos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ver os próximos. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!